E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, hoje tem ZD Toys e hoje eu vou mostrar isso daqui ó, ó o tamanho da caixa, a Mark IV com a Gintry, muita gente tava me pedindo pra mostrar né, cadê, cadê, não sei o que, bom, chegou, tá na mão, é uma caixa muito bonita, diga-se de passagem, acho que é a mais bonita de todas, olha só essa imagem cara, toda invernizada, aí aqui é áspero, aí as letras aqui né, suíra, a Gintry, todas em alto relevo, você sente tudo no dedo, isso aí capricha né cara, capricha, negócio oficial licenciado, olha o selão da Disney aqui, licenciado pra China né, atrás aqui tem a imagem do que a gente tem dentro da caixa, tem uma Mark IV, de novo, e a Gintry né, que são essas três garras aqui que removem a armadura do Tony, claro que não vai remover aqui no Action Figure né, pra simular, então tem muita peça pra gente olhar, muita coisa, não é barato né, ele foi na casa de 350, 370, foi uma coisa assim, um pouco menos de 400, mais o frete né, eu vou deixar o link do Ali de qualquer forma aí, a caixa veio tranquilo, passou, então eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou agora, essa Mark IV, Mark IV, eu falei Mark IV, Mark IV Gintry, então vamos lá, são dois blisters, que negócio é esse velho, por que que tem dois, tem coisa diferente pra gente ver, hum, tá aqui ó, aqui ensinando a mover as peças, ah, ele tem iluminação, putz, eu tô sem pilha pra mostrar isso aqui pra vocês, mas deve ser fraquinho né, dá nem pra ver onde aqui liga direito, é, e aqui é onde movem as garras, o que que elas fazem né, até onde que elas se movem, ah, beleza, o outro deve tá ensinando a montar então né, pelo que eu entendi, é isso, põe, mas é o mesmo manual, ah, pronto, é, realmente veio dois iguais dobrados de forma diferente, alguém ficou sem manual aí, que o meu veio dois, eu vou abrir esse primeiro aqui, esse molenga, pra gente ver, é, esse aqui não tem cheiro não hein, zero cheiros, isso aqui já tá solto, nossa, quanta pecinha cara, mas a gente começa a montar da base aqui né, ó, se liga na base, olha que bonito, ó, Iron Man 2, ah, tá aqui o power, onde liga, que no caso eu não vou ligar, ah, isso aqui deve se mover né, pra gente poder montar as hastes, é, pela foto ali né, tudo inclinado, a gente abre com calma aqui depois, mas tem que encaixar as garras, tem que deixar espaço aqui né, pra entrar os negócios, ó, essa é a primeira garra, do gantry, tem articulação, tem parte de metal tá, essas pistões aqui são todos de metal, mas eles não se movem, tá, eles são fixos, até onde eu tô, não vou forçar, mas é isso aí, essa parte gira né, a parte central né, pra você girar a garra, ah, o garra, ó, é, pistão que funciona, ó, ó, olha isso velho, nossa cara, ó, a parte central da garra tem dois pontos de articulação, então você consegue dobrar bem, olha isso cara, nossa, que cuidado hein, esse pistão aqui não funciona, é fake news, tá, mas você consegue descer o bracinho aqui ó, isso aqui acho que vai nas costas né, seria né, ligar nas costas, e essa aqui é pra remover o capacete, olha cara, tudo funcionando aqui, os dedinhos ó, as garrinhas, olha que coisa bonita velho, que coisa, nossa velho, e aí ele fica assim, deixa eu já montar aqui né, como é que é que faz, tem um encaixe próprio ali, não tem erro, já foi mano, ó, easy, nem precisou de manual né, e aí você deixa ela mais pra trás assim né, pra caber aqui a marca ó, mais ou menos isso, beleza, bom, aí tem essas quatro menores aqui, ó, com articulações também, vários pontos de articulação, gostei, isso é bom, cara, essas quatro, pelo que eu vi agora aqui na hora de mexer, tá vendo ali ó, quatro pontinhos, um, dois, três, quatro, vai ali, então deixa eu montar né, não sei se a ordem é essa, mas enfim, tanto faz, ó, coloca um, coloca o segundo, é isso mesmo, não é tão difícil assim no fim das contas né, ó, colocou o terceiro, colocou o quarto, as pecinhas menores encaixadas aqui no centro da Gantry, agora faltam os braços maiores, e os outros dois que estão faltando aqui, mas antes, tem peças do homem de ferro aqui pra gente ver, claro que todo mundo já viu né, mas ó, são seis mãos e dois foguinhos, ctrl-c, ctrl-v, ternos aqui, desde o primeiro ZD que saiu, mãozinha aberta, mãozinha pra fazer o tiro do repulsor, e a mãozinha pra encaixar os foguinhos na mão mesmo né, é isso, e agora o blister principal, tirando aqui, vamos ver, aí já tem cheirinho ó, eita, mano, cara, que plástico mole esse blister aqui, meu Deus do céu, então ó, aqui estão outras partes bem maiores aqui da Gantry né, começando por essas aqui, ó, essas duas aqui, pelo que eu entendi, elas vão ali, na trás e na frente, né, então vamos ver o que elas mexem aqui ó, mexem um, dois, três, ah, tem um outro bracinho aqui, meu Deus, cara, nossa, tem um monte de ponto de articulação esse negócio, velho, caramba, olha que espetáculo, cara, nossa, mas eu tô chocado com isso aqui, velho, então outra é a mesma coisa né, são iguais, aí, também de metal tá, a haste aqui do pistão é de metal, então ó, depois que você abriu bem aqui, esse suporte aqui, você consegue ver o encaixe desses braços médios aqui né, que estão os grandes e os pequenos médios, então você encaixa ali, deixa ele mais retinho, e é isso, tá, encaixou ali, e aí o outro é a mesma coisa, só que aqui na frente ó, é só encaixar, encaixar fácil, aí você organiza aqui né, onde ele vai ficar posicionado, mas ela tá ficando bonita esse negócio, só que agora a gente vai colocar as maiores garras, que são as laterais, e é onde vai ocupar espaço, então é o seguinte, essa aqui é a primeira, olha só, vamos ver o que que ela mexe aqui, é, tem que fazer isso aqui pra poder encaixar ali, isso aqui é o encaixe na base, cara, ela tem fios, velho, esse negócio tem fio, tá ligado, olha só, onde os pistões trabalham, olha isso mano, caramba, olha a quantidade de fio que tem isso aqui, nossa, ficou muito bom, ó, os dois pontos aqui, ela só não gira né, olha só essa parte de estica, que é onde a gente coloca os braços da armadura, tá, da Mark, então ela sai, entra, aqui mexe, não, mas também é de metal, olha só, cara, eu tô impressionado com a qualidade desse bagulho, velho, bom, isso aqui eu acho que fica assim, aí a gente encaixa na base ali né, vamos ver, é, encaixa aqui assim ó, cara, é muito fácil de montar esse negócio, é muito fácil de montar isso aqui, por isso que não precisa de manual, né, acho que nem tem, muito fácil, pela própria foto de divulgação você consegue montar ele mais de boa, aí ó, tá pronta, velho, ó, olha só isso cara, olha isso, que coisa linda, nossa mano, tô impressionado com isso aqui, mano, eu tenho uma Gantry agora, e, obviamente, a Mark 4, essa Mark 4, cara, não muda nada da anterior, infelizmente não acende o LED, cara, isso foi o erro dessa aqui pra mim, eles deveriam ter mandado já a versão com LED funcional, comparando com a outra, é a mesma, não muda nada, mesmíssima, Ctrl C, Ctrl V aqui, tá, não acende os LEDs, infelizmente, então ela tem os flapsinhos aqui nas costas, ó, tá vendo, flapzinho aqui, flapzinho aqui, pô, já era, e aí as articulações, né, eu já tinha mostrado no review anterior, mas pra quem não viu, os braços ficam perfeitamente na horizontal, você consegue aí ter um ball joint excelente aqui pro ombro, ó, você consegue subir tranquilamente os braços, articulação dupla no cotovelo, punho com ball joint também excelente, ó, né, a cabeça aqui mexe o capacete pros lados, não vai muito pra cima, vai bem pra baixo, aqui o tórax, né, tem esse movimento circular, não tem articulação na cintura nenhuma, ele tem um clique pra baixo nas pernas pra você poder esticar um pouquinho, né, ó, articulação no joelho dupla, tá vendo, e aqui no tornozelo, a articulação da ZD nunca foi um primor, né, e as ombreiras também mexem um pouquinho, né, que eu acabei não mostrando, enfim, o negócio é, vamos colocar essa marca ali na Gantry agora, vamos lá, bom, agora é a hora, né, deixa ele no jeito, com os bracinhos assim, as pernas precisam ficar mais juntas, né, pra ficar na base direitinho, e agora vamos lá, vamos colocar ele aqui dentro da Gantry, coloca ele aqui no meio, aquelas pecinhas ali servem de apoio, né, pra armadura, vai ficar mais ou menos isso daqui, vamos colocar primeiro os braços dentro dos tubos aqui, do robô, é muito simples não, né, você tem que ir ajeitando, coloca primeiro e depois vai ajeitando, né, ó, é, tanto faz mão aberta, mão fechada, o importante é você conseguir encaixar direitinho, aí, ó, ó, aí, mais ou menos isso, né, aí agora apoia no chão com calma, joga essa pecinha aqui, peraí, aí, essa do capacete, a gente alinha, mais ou menos, só pra gente poder mostrar com calma aqui, e é isso galera, ó, olha só, não é tão difícil assim, é só você, claro, dá pra deixar um pouco melhor, né, que tô no review aqui, mas eu queria mostrar que dá pra fazer, tranquilo, sem perder muito tempo, olha que coisa linda, velho, cara, como é que eu vou expor isso, eu não sei, mano, mas essa vai ser a peça central, com certeza absoluta, da coleção ZD Toys, pode ter certeza que é a peça central, é lindo demais, absurdo, absurdo, vou pausar, eu vou deixar ele aqui, vou colocar um, alguns, não vou colocar a coleção inteira, porque não vai caber aqui no box, mas eu vou colocar alguns em volta dele aqui, e a gente vai pro veredito, né, segura aí, voltando aqui pra finalizar o review da Mark IV com a Gentry, que trabalho impressionante das ZD Toys aqui, gente, eu deixei com ele, ó, a Mark III, né, que foi o primeiro que saiu, e a 50, que foi, era a minha preferida até então, né, da linha, e aqui as peças que vem com a Gentry que eu não usei, né, no caso a Mark IV, fica na frente a caixinha ali no fundo, cara, eu não tinha ficado impressionado, assim, com essa linha até agora, né, a gente sabe das limitações de articulação e tal, e eu sempre tive, assim, existe da Hot Toys isso aqui, né, essa Gentry, imagina, escala um sexto, vai sair escala um quarto ainda, maior ainda, e eu nunca quis ter, porque eu achava um desperdício, é deixar um action figure assim pra sempre, né, porque o objetivo é esse, né, de ter essa peça Gentry, né, deixar a Mark IV ali, com a armadura sendo removida, e aí eu falava, pô, deixar um Hot Toys ali, né, cheio de mobilidade, de peças extras e tal, travado assim, eu acho desperdício, eu nunca quis ter, mas no caso da ZD, como eles não tem tanta peça extra assim, é tudo repetido, e as articulações são mais limitadas, eu não vejo problema nenhum em deixar a Gentry, com a Mark IV, com a Gentry assim, pra sempre, cara, tipo, né, removendo a armadura, até porque eu também tenho outra Mark IV, que daria pra deixar de pé fora, com uma outra pose, então eu fiquei contente, cara, de poder ter esse, eu falei, não, cara, isso aqui eu preciso mostrar no canal, a galera vai curtir, eu acho que é uma peça, é, top 1 deles, top 1, cara, o melhor trabalho que eles fizeram até agora, na minha opinião, com mais engenharia, tá, mas isso tem que ser o preço, eu fui olhar agora, eu tinha falado 300 e pouco no começo do review, que foi o que eu paguei, né, mas eu fui olhar agora, tá 450 já, já subiu bem o preço, né, no link que eu comprei, então é nota 10, galera, nota 10, não tem o que tirar ponto aqui não, pra mim é um trabalho excepcional, talvez o melhor trabalho da ZD até agora, realmente impressionante, muita gente me pergunta, né, ah, você vai fazer o review da outra Mark 50, que saiu agora, né, com outras armas e tal, não, não vou pegar aquela, não vou ficar com duas Mark 50, e a 85, né, que vai sair a nova agora, 2.0, essa sim eu vou trazer pro canal, eu vou fazer o review, beleza, só tô esperando aparecer lá no Ali pra mandar vir, a 85 sim, então é isso, fica os recados aí, fica a minha nota 10, e a super recomendação, aqui do canal pra vocês, dessa Gantry, gostaram? Deixa aí o comentário, se você já tem, se você vai pegar, se você tava na dúvida, agora eu tirei a dúvida, e se não é inscrito ainda e chegou agora, se inscreve, abraço, fui! e aí e aí tá e aí e aí aí